Música Esse todo mundo é só pra ti Esse todo mundo é só pra ti Esse todo mundo é só pra ti Vamos lá dividir Vamos lá dividir Tá tudo grosso Vamos lá dividir Vamos lá dividir Tá tudo grosso Esse todo mundo é só pra ti 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 Vamos lá dividir Vamos lá dividir Tá tudo grosso Você gosta de tudo Você não sabe nada Tua beleza sai com água Você gosta de tudo, você não sabe nada Tua beleza sai com água, você gosta de lé Dá um pé, dá dois pé, dá um pé, dá gênaz de cá Dá um pé, dá dois pé, dá um pé, dá gênaz de cá Dá um pé, dá dois pé, dá um pé, dá gênaz de cá Fica igual no DJ, toca Camarudo Vamos lá, TV DJ, tá tudo gramo Bem grácio, bem grácio, bem grácio, estrogonave Bem grácio, bem grácio, bem grácio, estrogonave Just more brass Tem molho, tem molho, tem molho, tem molho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.